Bom dia galera, bom dia, são 10h30 da manhã do dia 15 de setembro de 2015. Estamos aqui na rodovia Washington Luiz, próximo a São Carlos, cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Dia bonito e sol, 27 graus. Estamos indo lá para Guaraquim, Guetá, carregar mais uma viagem, possivelmente para Brasília. Quero desejar a todos uma ótima terça-feira, hoje é aniversário da minha filha. Beijo minha filha, o pai te ama, Deus te proteja, saúde. Comprei já um presentinho para você, tá? Beijo, Deus te cuide. Aí ó, rodovia Washington Luiz. Aí gente. Aí. Segura, segura. Ah, esse povo me quebra, Fernanda. Ontem eu estava com a massa muito seca. Um problema aí de pessoal ficar falando que a gente é gordo, não sei o que. Então eu fui fazer um tal de regime aí na base de fruta, base de fibra e não sei o que lá. Eu estou em tudo pelo Facebook. E daí fiquei meio empachado, senti. Fiquei meio empachado, estava com a massa muito seca. Dois dias sem... Sem dar uma cagada. E daí, ontem eu fiz um vídeo. O pessoal falando desse problema. E me deram as receitas aí, rapaz. Deixa eu ver o que está mandando aqui. Me deram as receitas aí. Ai. Não tem nenhum banheiro de Goiânia até aqui, de poço que eu não parei pra cagar. Ave, meu irmão. Dô com boga, velho, pegando fogo, rapaz. Nossa, vai me der uma diarreia também, um vidro acidental de óleo mineral, que falaram que era bom. Ave Maria, rapaz. Pelo que eu já não estou mais nem fazendo, está só assopando, já. Ai, que dor. Ai. Tem um saco de cueca ali, já. Que eu juntei. Rapaz, me deram uma diarreia. Ave Maria, rapaz. Ai, ai, ai. Segura, 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 segura. Ai, mais uma cueca que eu vou ter que trocar. Ai, pux. Vai faltar cueca. Ave Maria, rapaz. Não posso nem pensar em peidar. Nem pensar. Ai, eu vou ter que comer um negócio pra endurecer, rapaz. Ai. Vai ver um cheirinho meio estranho. Oi. Nossa, rapaz, agora estou com um dilulimento aqui que não está fácil. Não tem um vaso que eu não chapisquei aqui. Ave Maria, ui. Também, rapaz. Ah, pessoal, deixa que eu me viro sozinho, por favor. Deixa que eu me viro. Não venha dar esse negócio de receita. Não, não dá certo. Deixa que eu dou um jeito. Ai, ai, ai. Para, 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 para. Ui. Ai. Fiquetinho, 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 fiquetinho. Ai, esses balancinhos que estão na gabina aqui que é fatal, viu? Ui. Ai. Não tem mais nada para sair. Ave Maria. Pensa no escapamento vermelho. Ai. Que doa. Ave Maria. Ai. O cara falou, toma um de... Meio litro, não sei se é meio litro. Meio, meio foco de óleo mineral. Se não me ouvido, assim, parei numa farmácia lá e confiei. O cara... Eu fiquei com vergonha, né, de dizer para que que era. O homem da banhinha na farmácia, ele me perguntou. Ai. Galera, tchau. Bom dia. Tem mais um posto na frente. Ai. Espera um pouquinho. Vou desligar. Ai. Tchau, tchau.